Ele é com o sete e o convidado com o resto. Não dá, aí você teve que ficar de fora. Eu tive que ficar no bastidor segurando a ponta dele. Você tá segurando só a cabecinha, né? Só a cabecinha. Interessante que o Chachá, ele tá agora nos bastidores ali, mas desde que esse nosso convidado chegou, rapaz, mas ele tratou bem. Ele chamou, ofereceu refrigerante, café, e não a menina. Por que, sei lá. Não sei. Eu gosto do trabalho dele. Você gosta do trabalho dele. Sabe o que eu gosto que a galera falou esses dias no comentário? Um cara falou assim, já entendi tudo. O Eros e o Chachá estão brigados, porque eles nunca estão juntos no podcast. O cara ligou os patos e falou assim, já entendi tudo. Esse é o caminho, galera. Se você pensou desse jeito, tá quase lá. Tá quase lá. Eu acho que é isso. Então eu tô brigado com o Tata, porque eu e o Tata, a gente nunca tá no mesmo podcast. O Tata tá brigado com o mundo. Com o Brasil, né? Exato. Vamos lá, Didi? Vamos lá. Hoje é um pouco diferente. Um pouco diferente não. A gente já recebeu um casal aqui. Já. Pela segunda vez no pornocast, a gente vai receber um casal. E esse casal, como é que eu posso dizer? Esse casal é porra louca. É. Estamos recebendo Karen Oliver. Legal. Pra te amar mesmo, hein? Casal porra louca. Porra louca. E o Jefão. Vamos lá, cara. Tudo bem com vocês? Muito bom. Recebemos aqui no nosso pagode cast do Pagode de Ofensa. Obrigada. O casal, é sempre legal a gente trazer um casal aqui. Sim. Porque se um mentir, normalmente o outro vem com o pé no peito. Legal. E assim, e a gente gosta... Aqui, ó. A gente gosta de causar intriga, tá ligado? Exato. Hoje é pra vocês voltarem brigado pra casa. A gente arrumou a briga. A gente conseguiu já. Você lembra quando veio a dread aqui e rolou briga? Foi, foi, mano. A dread é o alemão. Quase que a gente acaba com o casamento dele. Será que vai? Eu vou pro Cabarém. Eu vou junto. Bom, eu vou começar perguntando pra vocês. A gente sempre gosta de saber o que vocês faziam antes de começar no cinema adulto, antes de começar na pornografia. Quem começa? Eu trabalhava no mercado. O que você fazia no mercado, Jafão? Ah, mexia com as bananas. Aí, ó. Já tomou essa, hein? Só na banana. Banana o dia inteiro. Porra, pior que era mesmo. Era mesmo. Era mesmo? Pô, eu trampava no setor de oitúdica. Você fazia o quê? Reposição essa fita? Chega a reposição. Ah, já vai falar da bandioca. Vai. E fruta vai ter bastante aqui, hein? Vai ficar até amanhã. Sim. Então, fazia reposição no setor de hortifruti. Tá. Só isso? Não, mas é. No mercado, sim. Mas já teve outras profissões, já que eu já trabalhei já também. Conta pra nós. Modelo, serraneiro, pedrilo. Modelo? Modelo de... Ah, pá. Modelo? É modelo de rola? Modelo. É a Karen que tá falando. É modelo de rola ou não? Ah, dá pra fazer um teste. Dá pra fazer um teste aí, né? Tá. E como é que ia lá no mercado? Tava lá aquela senhorinha, pedia lá um cacho de banana, meio quilo de mandioca. Como é que o Jeffão fazia? Você já ia dando uma medida na clientela desde aquela época ou você era mais calminha? Não, era mais tranquilo. Hoje que eu sou mais... Pachorrão. Hoje que eu sou mais... Ah, é? E como? Cara, eu tô vendo que a Karen é mó ciumenta. E não tô vendo daqui. Quando eles chegaram... Ó, eu vou confessar. Eu tava ouvindo um papo na cozinha. Ela falando que não deixa ele fazer nada. Que não deixa... Eles não sabiam que eu tava ali ouvindo. Que eu tava lá na sala, tranquilinho. Na miúda. E ela, lá mó com ciúmes. Você é sempre assim, ciumenta? Não, isso tá saindo da sua boca. Não, eu ouvi. E ela ainda falou assim, eu vou falar que eu não disse nada. Não, aí foi outro assunto. Não. Ele ali tá de prova, ó. Você é ciumenta? De verdade? Não. Eu era. Muito. Tá, mas não com ele? Não, com ele. Eu era bastante com ele. Tá, sim. Agora não é mais, não, né? Eu falo pra ele, eu sou ciumenta a partir do momento que ele me der motivo. Do mesmo jeito. Ele vai sentir ciúmes de mim a partir do momento que eu der motivo pra ele. Tá, mas vocês filmam com outras pessoas, né? Sim, ele mais do que eu. Porque os meus fãs, né, não querem mostrar o rosto. Então fica difícil gravar. Mas aí, isso já não é um puta de um motivo assim? Não, porque eu mesmo gravo ele. É profissional, tá. Eu gravo ele com outras mulheres. Ele me grava com outros caras. Mas e quando você dá aquela olhada? A gente já perguntou isso antes, né, Lelé? Já. Quando o Côme Que É Com o Negócio dá uma olhada aí... Não, aí você fala assim, porra, mas ela nunca gemeu assim comigo, caralho. O que que tá acontecendo? Ou ele nunca deu uma pegada desse jeito em mim. Não rola isso? Aí não pinta os filmes. Não, é ao contrário. Quando ele faz primeiro comigo, aí depois ele faz com outras mulheres. Eu falo, agora ele tá sentindo tesão. Porque se fez comigo primeiro, tá fazendo com as outras, é porque tá num puto tesão, né? Entendi. Tá vendo como é que é as coisas? E tudo bem ele tá com tesão, né, com outras meninas, né? É normal, porque precisa ter tesão pra tá fazendo pornô. Tá. Porque senão a cena vai sair aquela coisa... Senão a biriba nem sobe, viada. É verdade, o homem não dá pra enganar, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta... Sempre assim, né? Sempre assim. Porque eu falo assim, romântico, ele faz comigo todos os dias. Agora, na cena, tem que meter a rola, vai ficar de beijinho. O povo quer ver, é metendo a rola, comendo tudo as meninas. Não é pra namorar. Aí ainda eu falo, eu sou dominadora. Eu falo pra ele, vai amor, mete, pega, faz isso e aquilo. Não digo não. Você é dominadora? Sou. Olha lá, já estamos descobrindo as coisas aqui. E ela quer dizer que ele é pau mandado, é isso que ela quer dizer. Não, não é não. Não, na cama, ele até obedece o que eu faço. O que eu falo, vai amor, fode, mete, come o cu, faz isso. Você fica guiando. Você é uma diretora dele, então. Não, é porque ele sente mais tesão ainda quando eu mando. É, né? A varela... Aí a varela... O pau dele é desse tamanho, né? Vira dois. Ah, é? E se você mandar outras coisas? Vai amor, lava a louça, vai. Fica com tesão ou já não tem mais tanto tesão? Não, aí ele fala, eu vou ali e já volto. Não volta mais. Aí passa o tesão. Vai amor, faz um risoto. Vai amor, arruma a casa. Vai amor, passa a vassoura na casa. Uma vez ou outra, eu ajudo assim. Uma vez na morte, eu tô na vida. Nunca, nunca. Mas e você, Karen? O que você fazia antes dos filmes? Eu era stripper. Eu era stripper e já trabalhei com o João Kleber, como assistente de palco, sedutora dele. Ah, olha aí. Já temos um assunto hoje. Pera, 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 que hoje vai ter revelação aqui. Vamos lá. Vamos rir, vamos rir. Sensacional. Bom, então você era stripper, qual que é a ordem? Primeiro você trabalhou no João Kleber ou primeiro stripper? Eu trabalhava com os dois. Em conjunto? Sim. E sempre em São Paulo? Não, viajava bastante. Tá. E aí, quando é que esse senhor apareceu na sua vida? Me tarando na internet. Ah. Ele te adicionou, foi lá e começou com o papinho? É, pra não falar o contrário. Ah, foi você. Foi você. Tá vendo aí, né? Mas como é que é, você viu lá e falou, meu Deus, esse é de tirar o chapéu. Gostei. E foi pra cima? Ela fez logo uma pergunta decente, né? Ele tava fazendo uma live, aí eu apareci tudo com a minha filha, eu mostrei, depois de uns três meses sumi. Aí depois ele tava fazendo de novo essa live, que eu nunca fui de ficar em celular o tempo todo. Ele não, ele já era viciado. Eu entrava uma vez outra na vida, outra na morte, no Facebook ainda. Tá. Aí depois eu apareci e vi ele fazendo uma live de perguntas e respostas. Aí eu entrei, fiquei vendo as perguntas, eu falei, quer saber? Perguntei pra ele, qual o tamanho do seu dot? Se perguntou o tamanho da rola na lata. Perguntei, aí ele respondeu. Pra ninguém entender, ele respondeu falando meu nome e um número na mão, né? Aí eu falei, tá, vou deixar meu número no inbox pra você e depois você me chama. Ele achou que eu não ia fazer isso. Aí eu deixei, depois disso a gente ficou um mês, três meses só conversando por... Como que fala? Chamada de vídeo. É, por chamada de vídeo. Era dormindo, vendo, eu fazendo tudo pra ele na chamada de vídeo. Depois de três meses que a gente já tinha se conhecido pessoalmente, tudo. Aí a gente foi ter relação sexual. Aí depois de um mês ainda a gente foi morar junto. Bom, quando ele falou o tamanho, você quis conferir, né? Ah, claro. Sou louco. Eu quero saber depois de quanto tempo que ele mandou a primeira foto do pau no Instagram. Que a galera era quando? Não, pior que foi o primeiro dia que a gente já tava conversando e a gente já fez um... Pô, chamada de vídeo já. Uma chamada de vídeo. É mesmo, nervoso. Aí enquanto eu tava fazendo stripper pra ele de um lado, ele tava ali se tocando do outro. Ah, é? No primeiro dia. No primeiro dia. Rola no primeiro dia. Legal. Mas assim que é bom, ué. É, logo. Vai ficar enrolando pra mostrar a birimbinha? Enganando a mulher? Não é isso. Não é isso. Não é isso.